Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês quem vai ser o novo produtor de Wesley Safadão Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, recentemente Rodbala, ele não iria mais ser o produtor musical de Wesley Safadão Onde naquela época acabou gerando a grande dúvida na cabeça das pessoas Quem iria produzir o cantor a partir daquele exato momento E quando Rodbala acabou saindo, foi logo nos dias que DJ Ives acabou sendo solto Como vocês sabem, DJ Ives era o produtor ali da galera da vibe entre Xande Avião, Zé Vaqueiro, entre outros Foi onde as pessoas começaram a fazer suposições que supostamente o DJ começaria a produzir Wesley Safadão E tempos foi passando, o DJ Ives conseguiu resgatar boa parte de seus fãs E hoje ele consegue levar sua carreira normalmente Normalmente, não daquela forma que estava alguns tempos atrás Mesmo assim, sua carreira ainda vive em um ótimo momento Até que eu gostaria muito de ver DJ Ives nesse exato momento Ele em cima dos palcos, fazendo seus shows e tal Esse assunto é para um outro vídeo Mas só porque está incluso tudo nesse assunto E aí, como eu falei para vocês anteriormente DJ Ives até conseguiu colocar uma de suas composições no DVD de Wesley Safadão Que foi em alto mar WS On Board Uma música muito top Foi uma música que não viralizou Mas foi uma música que, sem sombra de dúvidas, foi muito interessante Para a carreira de Wesley Safadão Naquela época ali rolou vários burburinhos de todos os lugares Foi justamente também naquela época em que teve o evento Garota VIP de Wesley Safadão aqui em São Paulo E DJ Ives subiu no palco Onde alguns portais aí queriam cancelar o Wesley Safadão Mas isso não aconteceu Só resumindo para vocês Rodou, rodou, rodou E DJ Ives não foi aí seu produtor de Wesley Safadão E quem passou a produzir algumas músicas foi Igor Costa Não sei desde quando ele está na banda Mas até esse exato momento ele estava produzindo aí o cantor Porém, recentemente VG, para vocês que não sabem VG VG Vanderson, ele tem um canal aqui no YouTube Onde ele faz programações de teclado, etc Ele disponibiliza também alguns ritmos Ele que acredito que juntamente com André Teclas Com Faguinho Para mim são dos três caras aí dos teclados Que eu sou fanzaço Os caras são muito bons E aí como vocês sabem VG ele estava produzindo E estava tocando também aí Para Zé Vaqueiro Com a saída de DJ Ives Como DJ Ives aí ficou distante naquela época VG começou a produzir Zé Vaqueiro Também começou a acompanhar ele em alguns shows e tal Até que recentemente eu acabei trazendo um vídeo aqui no canal Onde VG tinha anunciado que ele não iria mais fazer parte Da banda de Zé Vaqueiro E iria focar somente nas suas produções musicais Isso aí tem uns três a quatro meses Nessa faixa etária Eu acho que nem tem isso tudo E aí ele começou a fazer algumas produções musicais Até que no dia de ontem O mesmo veio a público Informar todos os seus fãs e seguidores Que a partir de agora Com a saída de Igor Costa Ele vai ser o novo produtor de Wesley Safadão Uma notícia que pegou diversas pessoas de surpresa Mas foi uma notícia que deixou diversas pessoas felizes É por isso até que eu estou trazendo esse vídeo aqui pra vocês no canal Porque lá no meu Instagram Que é robemersonisley Que eu vou deixar o link aqui na descrição As pessoas ficaram super felizes Com essa notícia que VG seria o novo produtor do Cantor Enfim, eu vou mostrar aí o que foi que VG falou Fala galerinha, boa noite Tudo na paz com vocês Tudo tranquilo Acabei de postar uma foto no feed A galera estava me perguntando o que está acontecendo Galera, eu vou ser Curta e breve aqui, como sempre Galera Não vou ser tecladista, certo? Vou ser produtor do Wesley Safadão Sei que é uma responsabilidade enorme E também está pegando essa responsabilidade do Igor Costa Que pra mim é um dos caras mais renomados do mercado na atualidade Está passando esse aval pra mim Agradecer a Dona Bill Agradecer o Dola CDs Agradecer o Safadão Diego Safadão Todo mundo da empresa Que estão acreditando em mim Eu sei que eu não sou um dos melhores Mas prometo dar o meu melhor Prometo executar o que aprendi até aqui E é isso, estamos juntos Vejo agora é WS Pois é rapaziada Como vocês viram aí VG se pronunciando Falando que a partir de agora Ele vai ser o novo produtor De Wesley Safadão Eu não tenho um pingo de dúvidas Que VG vai sair super bem Sendo o produtor de Wesley Safadão Porque esse cara é dono de um talento incrível Eu acompanho as produções musicais dele Eu acho que uma das últimas que eu vi dele Foi essa semana que ele fez o ritmo de Felipe Amorim Então assim, o cara é muito bom naquilo que ele faz Vale a pena ressaltar Se eu não me engano muito bem nesse exato momento Até se o VG estiver vendo esse vídeo Ele queira comentar aqui no vídeo O ritmo de Mário Fernandes também Quem fez foi ele Então assim, é um cara que tem um talento em par Ainda mais nessa questão do forró estilizado Do piseiro Dessa nova roupagem aí que surgiu de alguns tempos pra cá Ele é muito bom nisso Então assim, eu acho que ele vai se sair super bem aí Produzindo a banda de Wesley Safadão E aí rapaziada, o que é que vocês acharam Dessa notícia aí de VG Seu novo produtor de Wesley Safadão Vocês gostaram, não gostaram Vocês acham que ele vai dar conta do recado Deixa aqui embaixo nos comentários Se o seu comentário é super importante Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Um abraço e até aqui